As bandidos assaltaram um posto, renderam frentistas e clientes e ainda roubaram um carro para fugir. As imagens do circuito de monitoramento mostram com detalhes a ação dos criminosos. Repare que eles chegam correndo e já anunciam o assalto. O frentista coloca a mão para o alto e afasta. Um dos suspeitos segura uma sacola em uma mão e com a outra ele aponta a arma. Ele vai em direção ao caixa e ameaça o funcionário. Durante a ação, um objeto cai no chão e ele faz questão de pegar. Enquanto isso, outro aborda o cliente que estava abastecendo, obriga o casal a descer do veículo e ainda utiliza uma caminhonete para fugir. Dá para notar que o assalto foi rápido e aconteceu na hora do fechamento do caixa. A polícia militar foi acionada e durante rastreamento, encontrou a caminhonete queimada em uma estrada de terra. O frentista relata que os dois indivíduos apresentavam ser menores de idade. Estavam de moletom com touca e com touca nítida. Então a identificação ficou bastante prejudicada. No princípio, a gente não tem identificação ainda.